Salve, pessoal! Beleza? Estou aqui de novo para trazer uma notícia pra vocês, mano. Eu vou estar fazendo o sorteio aqui dessa 5-7 Multidão Enfurecida. Ela pertence aqui à coleção Prismática, ela é um item vermelhinho na classificação dos itens, né? Um item restrito. Então, esse sorteio aqui, pessoal, vai equivaler aí ao sorteio do número de 400 inscritos no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês conseguirem participar do sorteio. É só fazer as entries lá, me seguindo no Instagram, no Facebook, no Twitter e participar. Enfim, é só fazer as entries, é bem fácil. Vai estar tudo ali na descrição. E aí, você vai poder participar e, quem sabe, ganhar essa 5-7 aqui, que ela é bonitinha, né, galera? Eu, pelo menos, acho, velho. E ela tá valendo atualmente aí uns 15 reais, 20 reais, mais ou menos. Então, aí, é um bom sorteio pra vocês, certo? E também, galera, não deixando e não esquecendo, eu também vou deixar na descrição aí o link para o segundo sorteio. Sim, vai ter dois sorteios. O segundo sorteio, pessoal, vai ser dessa Alpe aqui, ó, da coleção Espectral, Alpe Sonho Febril. Ela é bonitinha também, Alpezinha Rosa aí. E eu vou deixar aí também na descrição tudo certinho pra vocês participarem da mesma forma nos dois sorteios. E essa aqui é quando eu atingi os 500 inscritos. Então, eu vou deixar ela aí rolando por uns 30 dias e vamos ver aí se vai pegar os 500 inscritos até nesses 30 dias. Provavelmente vai, né, galera? Porque o programa tá crescendo bastante já, com o apoio de vocês, né? Eu agradeço muito. E aí sim vai ter o sorteio dessa aqui também, beleza? Eu trago também depois os vídeos explicando como vai ser feito ali. O site dá ali, quem faz as entries vai ter chance de ganhar. Por exemplo, se você ganhar dois pontos, você me seguir no Facebook. Dois pontos, você me seguir no Twitter. Três pontos se você me seguir no YouTube. Então, é por você ter medido pontos. E quanto mais pontos você tiver, mais chance você vai ter de ser o sorteado pra ganhar essas skins, beleza? Essa aqui também tá valendo entre 15 e 20 reais. Certo, galera? Então, é isso aí. Participem. Compartilhem com os amigos aí os sorteios do canal também, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, que o ganhador só vai ganhar se tiver inscrito no canal. Então, é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.